Fala meus amigos, mais um vídeo aqui para o nosso canal Sertão Pétreza da Araripe. Quem acompanha o nosso canal sabe que a gente não para. A gente está sempre inovando, buscando coisas boas. Tendo erros e acertos também. E falar em coisa boa, vamos falar aqui do milho que um amigo doou para a gente. O nome desse amigo é Juscelino, é uma cimento pioneira. Já é o terceiro ano que ela é plantada. Acredito que quando a gente compra o pacotinho na empresa, ela seja encrustada. Ainda é uma cimento com mais potencial. Porém, ele não deixa de ser bom aqui. Com três anos de plantio, veja aí a grossura da canela desse milho. A diferença é que eu acredito que a semente encrustada não venha da lagarta e essa lagarta ataca um pouco. Também tem três anos que ela vem sendo plantada. Veja aí pessoal, que milho top. Esse milho vai ser cortado para silagem logo logo quando ele tiver a espiga no ponto de pamonha. É um milho gigante, muito grande. Aí pessoal, o que a gente vem fazendo no meio? A gente plantou a semente do capimombaça. Veja aí como é que está. Foi pouco, a gente jogou pouca semente. O dinheiro era pouco para comprar muita. A cada quatro metros e meio a gente implantou uma carreira de palma. Que aqui quem assistiu o canal sabe. A ideia é fazermos um pasteiro direto. Para que as vacas venham aqui e recebam a alimentação dessa palma. No primeiro horário do dia. Assim que a gente fizer o corte desse milho pessoal, a gente vai vir aqui. Vamos fazer uma pulverização. Controlar o mato e o capim no meio dessa palma. E ao lado aqui a gente vai deixar que o Mombaça tome de conta. Veja aí como é que ele está. Nascendo bem. Para a gente estar soltando as vacas aqui para fazer esse pastorio. E não ter uma terra descoberta. Aqui é uma descida. A água cava bastante. Esse é o motivo da gente fazer esse plantio para fazer um pastorio direto. Era uma terra aqui que estava se desertificando desde a época do meu avô. Nunca tinha recebido um trabalho bem feito. Agora sim, ela está começando a receber um trabalho bem feito. Veja aí. Aqui ao lado, onde vai pegar parte de um bachilzinho pequeno. A gente está fazendo aqui um plantio de várias mudas de capinhaçu. Onde na realidade a gente já tem um pedaço dele. E é isso aí pessoal. Peço a vocês que gostaram do nosso vídeo. Se inscreva. Compartilhem. A ideia da gente aqui é fazer uma propriedade pequena, mas autossustentável. Esse ano a gente talvez ainda busque algum volumoso fora. Tipo capim. Ou silage de milho. A partir do ano que vem. Eu acredito que com o que a gente está fazendo aqui. A gente está produzindo. A gente não precisa buscar mais nada fora. Palma a gente já tem suficiente aqui para mais de 100 galho. A gente tem um projeto aqui futuramente. Vocês vão estar vendo como é que vai estar se desenvolvendo. Estamos com esse projeto no papel e em mente. E nos braços. Na realidade não adianta ter um projeto na mente e não botar. Não executar. Não botar para fazer. E é isso aí. Vamos a obra agora. A gente vai estar aqui plantando o capim. Aqui pessoal. A gente planta o capim assim. Vamos só jogando. Um está ali atrás do outro. E depois cobrindo. Com bem pouquinha terra. Aqui tem uma cachorra que fica respirando perto do celular. Mas no pé da gente direto. Dizem que é o melhor amigo do homem. Acredito que sim. E é isso aí pessoal. Vamos estar dando uma pausa no vídeo aqui. Para a gente ter mais aqui um saco de sementes de capim açúcar. De tala na realidade para a gente plantar. Para a gente plantar. E aí Obrigado.